1ª Leitura Tomai a foice, pois a colheita está madura. Leitura da profecia de Joel Assim fala o Senhor. Levantem-se e ponham-se em marcha os povos rumo ao vale de Josafá. Ali me sentarei como juiz para julgar todas as nações em redor. Tomai a foice, pois a colheita está madura. Vim de calcar, que o lagar está cheio. As chinas transbordam, porque grande é a sua malícia. Povos e mais povos no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Escureceram o sol e a lua, e as estrelas perderam o brilho. Desde Sião rugirá o Senhor, para ouvir sua voz desde Jerusalém. Tremerão céus e terra, mas o Senhor será refúgio para o seu povo. Será a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis então, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será lugar sagrado, por onde não mais passarão estranhos. Acontecerá naquele dia, que os montes farão correr vinho, e as colinas manarão leite. Aos regatos de Judá não há de faltar água, e da casa do Senhor brotará uma fonte, que irá alimentar a torrente de Setim. O Egito será devastado, e a Idumeia, devastada e deserta, por causa de suas atrocidades contra os filhos de Judá, derramando sangue inocente em suas terras. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém, por todos os séculos. Vingarei meu sangue, não o deixarei sem castigo. O Senhor está habitando em Sião. Palavra do Senhor Salmo responsorial Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no Seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera, ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos de coração. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei Seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Evangelho Feliz o ventre que te trouxe. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra do Senhor Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.